Música Fala meu povo, muito bom dia Manaus, bom dia Amazonas, está começando mais uma edição do programa na mira Desta quinta-feira, dia de TBT e olha só minha gente, muitos destaques, muita informação aqui no programa na mira Que eu vou ficar com você até as 11 horas da manhã, então faça o seguinte, já liga, já manda sua mensagem Entre em contato com o programa porque você vai ficar sabendo de tudo referente a segurança pública E os destaques de hoje, olha só, você vai ver nessa edição que a polícia militar prendeu um infratom com entorpecentes Durante uma abordagem na rua Dalva de Oliveira, no bairro do Tancredo Neves, na zona leste da cidade Já em outra zona, na zona oeste, um feto de 12 semanas do sexo masculino foi encontrado pela polícia no que parecia ser um ritual Até o momento os autores de tamanha crueldade ainda não foram encontrados Agora meu povo, a gente sai da cidade e vai direto para Manicoré, sabe por quê? A coisa está avançada lá, a polícia conseguiu encontrar uma plantação de maconha com mais de 3 mil pés Meu povo, você acredita nisso? Eu acredito E já em ter fé, um homem foi preso depois de furtar uma cafeteira, minha gente, isso mesmo Uma cafeteira Eu não sei se ele queria se manter acordado, mas aí ele acabou se dando mal Então é isso, meu povo, vem comigo que o programa Anamira já está no ar Sem muita demora, Gesiel já coloca para mim as imagens, olha só minha gente O negócio está feio na zona leste Principalmente na zona leste não, isso aí é na zona norte Às vezes eu confundo porque é uma região muito bem dividida ali Que tem uma fronteira no Cidade de Deus Que é um bairro, meu amigo, onde o perigo está correndo solto Famílias estão sendo ameaçadas, pessoas estão sendo roubadas Como esse caso aqui Onde você vai ver imagens que mostram um homem aí com uma televisão, né? E com uma mochila cheia de objetos Que são frutos de um roubo a uma casa É, um roubo, uma casa localizada lá no bairro do Cidade de Deus Esse carro que você já vai ver aí, ó Presta atenção que esse camarada está parado em uma esquina Sabe o que ele está fazendo? Está esperando o comparsa aí Que vai ajudar ele nesse roubo Essas imagens de segurança são de uma residência também localizada no mesmo bairro Isso aí foi à tarde, na tarde de ontem Isso foi na tarde de ontem Aí você vai dizer o seguinte Ah, esse camarada, ele está indo trabalhar? Não, não está indo trabalhar não Ah, ele está indo fazer o que? Entregar um frete? Não, meu amigo Ele está querendo ali levar todos os objetos Que ele conseguiu furtar de uma residência Sabe que horas? Uma hora da tarde, meu povo Não tem mais horário para essa bandidagem não, meu amigo Em qualquer momento ele chega, rouba as suas coisas e mete o pé Sabe o que ele roubou? Deixa eu contar para você Ele roubou uma televisão, né? Ele roubou dinheiro Sabe o que mais que ele roubou? Ele roubou também joias Até o dízimo da família O camarada roubou Você sabe o que é o dízimo? Até o dízimo que pertence à casa de Deus O camarada roubou Aí, meu povo Eu pergunto para você Aí eu pergunto para você A partir de agora Será que o camarada vai ser amaldiçoado? Pegou coisa de Deus aí Será que o capeta vai abraçar ele? O que é que tu acha, baixinho? Será que o camarada vai continuar nas ruas? Ou será que o camarada vai continuar aí cometendo esse tipo de coisa? Porque eu vou te contar uma coisa O que o capeta gosta é de caboclo que nem esse daí Que faz atrocidades como essa Traz para mim, enche a tela aí, Gisela Enche a tela aí para o pessoal ver Esse aqui é o veículo que acabou dando fuga a esse camarada Camarada, acelera um pouco a imagem, Gisela Para o povo ver o veículo que acabou levando esse camarada Camarada, uma hora da tarde, meu povo Conseguiu levar tudo, fez a limpa na casa da mulher E aí conseguiu fugir ainda com a ajuda de comparsa Esse daí é um carro de modelo Onix Da marca Chevrolet Então você conseguir ver esse veículo circulando pela cidade de Deus Não é um motorista de aplicativo Não é um taxista É o que, meu povo? Se você ver um carro como esse Denuncie, ligue para a polícia Porque é o camarada que está ajudando o outro Que furtou uma residência E aí, está tudo certo aí na sua rua, na sua casa? Quero saber de você O que você acha dessa situação? Mora no Cidade de Deus? Tem alguma pista desse camarada? Mande mensagem aqui para a gente No nosso WhatsApp, nos nossos números Já temos denúncia? Já temos denúncia aqui no WhatsApp E abre para mim aqui Nesta terça-feira, meu tio estava saindo do trabalho no Cidade Nova Surgiram três Três padrões? Não Três homens que queriam roubá-lo Meu tio viu que eles não estavam armados Aí correu para onde havia um aglomerado de pessoas Mas os bandidos gritaram Pega ladrão, pega ladrão Sem pensar duas vezes as pessoas queriam bater no meu tio Ele teve que correr para onde tinha uma empresa de segurança para se defender Minha gente Traz aqui para mim, baixinho Que situação O camarada estava sendo vítima Estava sendo vítima Aí os caboclo esperto Né? Querendo aí Conseguir o que eles estavam Já colocando na mente ali Querendo levar ali o que o camarada tinha de bom Né? Gritaram pega ladrão A vítima De repente, baixinho Acabou virando O camarada O ladrão Acabou virando O vilão Minha gente Que situação Agora imagina se esse camarada não tivesse fugido O tanto de porrada O tanto de sacode Que ele ia pegar da população Porque eu vou te contar A população não quer nem mais saber, meu amigo Tá vendo que o bandido não tá armado? Pega e mete o sacode E o caboclo fica maquiado 15, 20 dias É assim que a população tá fazendo É assim que a população tá fazendo Vamos de outra informação, minha diretora? Pode ser? E ontem, meu povo Eu acompanhei uma situação muito cruel Eu estive lá no Tarumã Onde o feto de 12 semanas do sexo masculino Foi encontrado É uma situação muito cruel E eu espero que você tenha estômago pra ver Coloca pra mim na tela É isso mesmo Era pra volta de 3h30 da tarde Quando policiais da 20ª Cicom Receberam uma denúncia anônima Pelo Lian Direta De que havia um cadáver Abandonado em um terreno Próximo à estrada do Tarumã Foi então que os policiais Se deslocaram até este terreno E aqui encontraram Um feto de 12 semanas Do sexo masculino Que estava dentro dessa sacola E essa sacola estava no meio Deste pano branco E ao redor Várias velas acesas O que pode se dizer Que era um ritual O cenário É tenebroso Dá pra se perceber Que aqui tem objetos jogados Lixo E até mesmo Resto de animais mortos E não é um local De difícil acesso Fica à beira da estrada Vale se dizer também Que os agentes do IML Vieram aqui Recolheram o corpo da criança Mas até o momento Não se sabe se dizer Quem possa ter sido autor De tamanha crueldade Os policiais da delegacia Especializada em homicídios e sequestros Também estiveram aqui E disseram Que vão investigar o caso Eu volto com você Ao estúdio Isso é revoltante Isso é revoltante Pelo amor de Deus Agora a dúvida Que fica aqui Minha gente É que não se sabe Né Se esse feto Já estava morto Né Ou se a mulher Que estava dando a luz A esse feto ali Que na verdade Não estava dando a luz Estava antecipando Né E fez isso No momento Desse ritual Agora eu fico Perguntando de você Esse ritual aí Era para curar De alguma coisa Esse ritual aí Era para trazer vida A alguma coisa Ou esse ritual Era somente Para sacrificar Essa criança Né Porque tem todos aí Tem todas as pistas De um ritual mesmo De uma magia Porque olha só Minha gente Isso é uma foto Olha só o que foi encontrado lá Né Garrafa de bebidas alcoólicas Tinha velas no local Tinha até outros tipos de pano Uma situação muito Muito cruel Eu fico pensando Né De que zoológico Esses animais Estão vindo Porque isso não é ser humano Ser humano não faz isso não Ser humano não faz Esse tipo de coisa Isso aí São pessoas Né Que realmente Não tem mais amor Pela vida Não tem nem amor Por si mesmo Né Porque uma pessoa Que tem amor Por si próprio Não faz isso Com uma criança Com um feto Doze meses Ainda estava Na barriga Da mãe Ainda não tinha nem Doze semanas Doze meses Pelo amor de Deus Vai criar um ano Dentro da barriga Luiz Pelo amor de Deus Doze semanas meu povo Né Agora eu fico pensando Essa mulher Essa mãe Nunca teve amor Pela criança Pra fazer esse tipo De coisa E eu espero mesmo Que a delegacia De homicídios e sequestros Possa sim Investigar esse caso Possa elucidar esse caso E possa encontrar Esse animal Esse monstro Que fez uma situação Como essa Porque isso não é ser humano Aí eu pergunto Pra você que está em casa Né O que você acha disso Você que é mãe Né Até você que não é mãe Mas você que tem Uma criança aí Do seu lado Pelo amor de Deus Gente Isso é cruel Isso é muito cruel Isso não se faz Com ninguém Isso não se faz Com um bicho Imagine com um ser humano Né Quero saber a sua opinião Você que está em casa Liga pra mim 3307-3950 3307-3951 E final 52 Aí se você Vinha com aquela desculpa Dizendo que não tem Como ligar pra telefone fixo Nós temos o WhatsApp No 993-276649 Que você não pode É ficar calado Fale comigo Ligue pra mim Quero saber a sua opinião Sobre este caso aqui Coloca as imagens de novo Sobe aí Gesiel Coloca Enche a tela Pro povo ver Porque olha como É essa situação aqui Enche a tela Gesiel Tá dormindo? Pelo amor de Deus Mostra aí O que o povo Tá querendo ver Porque parece Que o povo não acredita Mas é isso aqui A criança estava Nessa sacola azul Meu povo No meio de um pano branco Cercado por velas Onde estava acontecendo Foi vítima assim De um ritual Agora Qual o tipo de ritual Eu não sei lhe dizer Meu amigo Porque Dizer Dizer pra mim Que isso daí Vai beneficiar alguém Eu não acredito não Esse tipo de ritual Que vai beneficiar alguém Isso não Isso não beneficia ninguém não Isso daí só traz Cada vez mais A falta de amor Pra essa pessoa Agora olha só Quero mandar um abraço Pro povo que está Me assistindo no Facebook Um abraço pra Lia Que sempre está aqui com a gente Maria Isalene Um grande abraço também Pra você minha querida Quem mais? Mas estão cantando lá dentro Rapaz Muita gente É muita gente Mas também quero agradecer você Que está me permitindo Entrar aí na sua casa Através dessa televisão Aqui na nossa nova TV em Tempo Tá certo então minha gente? Tá tudo tranquilo? Vamos de formação? O que é que nós temos aí Minha diretora? Posso entrar? Olha só Uma mulher foi vítima De um roubo No conjunto João Paulo E sabe quem foi lá? O nosso querido amigo Do homem do sapato azul Vandeleiro Modesto Traz ele aqui na tela Do Namir Sete horas da manhã Rua Jacanã Bairro João Paulo Zona leste de Manaus O céu Azul O vento Batendo nas árvores Tudo parecia ser um dia tranquilo Para uma professora De reforço Que estava chegando Para dar aula Para uma criança desta rua Quando de repente Um enviado do capeta Um filho do satanás Um estruma de privada Vem numa moto Quando chegou bem aqui Ele parou a moto Olha o labretinho Puxa a pistola Olha a camisa do Braga A camisa rosa Ele desce da moto Vem andando Passa a primeira pessoa E ele coloca a arma Na cabeça da professora A professora Estava apagando o celular ainda Ele Pega o celular Sobe na moto E Foi embora As câmeras De segurança Desta casa Pegaram o momento exato Em que esse bandido Cometeu esse roubo A professora está em pânico O pai da aluna Colocou um anúncio Quem souber Do paradeiro Deste homem Quem souber Onde está este homem Informa Que vai ser recompensado Com 500 pilas 500 reais Os moradores daqui Da rua Jacanã Já não dormem mais direito Não acordam mais direito Eu vou conversar Com uma pessoa Que foi assaltada Foi roubada Quatro vezes Em uma semana Presta atenção Segunda Terça Quarta Quinta E sexta Faltou só um dia Para você Completar a semana Quatro vezes na mesma semana Comprou o celular Que era roubado Comprava Roubado Comprava Roubado Saindo daqui Da minha casa Minha filha Foi assaltada Passando duas casas Daqui Não tinha acabado De sair de moto E esse pessoal Seis horas da manhã Se você sai Para trabalhar Pode ter certeza Que você vai ser assaltado Eu vou agora Conversar com essa professora Que foi vítima Desse bandido Esse estrumo De privada Não merece respeito não Tem que pegar Um cacete Você passou maus momentos Na mão dele Eu tinha acabado De chegar na frente Da cara da minha aluna Eu liguei para a mãe dela Na hora que eu tinha acabado De ligar Ele chegou Pedindo meu celular E me apontou na arma Dizendo que se eu não desse Ele ia me dar um tiro Aí depois você gritou Foi Quando ele foi embora Eu comecei a gritar Aí caiu a minha ficha Que ele tinha me roubado Isso tem acontecido Na maioria das ruas Aqui da zona leste de Manaus A polícia até que trabalha A polícia passa Mas não tem bola de cristal Situação complicada Difícil Isso acontece também Sabe com quem? Com alunos que vêm saindo da aula E que os bandidos Vêm de moto E não respeitam Levam o celular Levam o relógio Levam o cordão E muitas vezes Levam até a vida As imagens são de Serlon Castro As imagens são de Shell Reportagem de Vanderlei Modesto Homem do Sapato Azul Para o programa Na Mira Ei Eu espero que não precise Morrer ninguém Para alguma ação Começar a ser trabalhada No conjunto de João Paulo Porque parece que aqui As coisas só começam a acontecer Quando uma desgraça Aparece Ou quando alguém morre Ou quando alguém superior Acaba aí sofrendo Sendo vítima de roubo Ou de furto Para as coisas começarem a acontecer Aqui em Manaus Então eu espero que não chegue Ao ponto de alguém Ter a sua vida tirada Para que alguma ação Possa ser feita Lá no conjunto de João Paulo Essa é a cara do bandido Essa é a cara do camarada E aí o camarada Subiu no esqueleto De uma moto Safado Assaltou a mulher E conseguiu fugir Que situação Minha gente Que vagabundagem é essa Que tira aí A dignidade do trabalhador Que tira aí A dignidade da mãe de família E de quem trabalha De verdade Então minha gente Que situação é essa Olha só Nós temos agora informações De que a Bárbara está ao vivo Lá na delegacia Na DHS Vamos com a Bárbara Mitoso Lá na DHS Que vai trazer informações De uma ocorrência lá Bárbara Mitoso Muito bom dia Bom dia Luiz Bom dia pra você Que está ligado Aí no Namira É isso mesmo Eu estou aqui Na delegacia especializada Em homicídios e sequestros Onde dois homens Que são aí Autores de dois Homicídios distintos Foram apresentados O primeiro Foi o Arnaldo Mike De Oliveira Ele foi preso Aí por ter matado O Fabrício Rodrigues De 33 anos No Santa Etelvina Na zona norte Da cidade No começo do mês No dia 8 de julho Inclusive nós mostramos Aqui no programa No Namira A morte dele Ele estava inclusive Com o filho Estava soltando papagaio Quando ele foi alvejado Aí por disparos De arma de fogo Nós estamos aqui Com o delegado Charles Araújo Que vai falar um pouquinho Sobre o caso Do delegado O autor Ele confessa o crime Bom dia Bom dia a todos Que estão nos assistindo Ele confessa o crime Ele alega Que cometeu o crime Por ter medo Da vítima Segundo as alegações Dele A vítima Estaria ameaçando De morte E ele confessa Que foi um dos partícipes Dessa ação criminosa Isso delegado E ele foi Como que foi a prisão Como foi a ação Para ele ser preso Nós tivemos a informação Do crime no dia 8 E a partir daí Foi um crime Que ocorreu No Santa Itelvina Os nossos investigadores Aqui da Zona Norte Capitaneados Pela doutora Zandra Foi quem Efetivamente Fizeram as investigações Do fato E de forma Bem celere A gente conseguiu Fazer a prisão dele No dia 18 Agora Ou seja 10 dias depois Do fato Foi um crime Que ele foi filmado Como você bem citou Tem as imagens Do fato E a partir daí Colhemos algumas Provas Colhemos depoimentos Foi um trabalho Muito bem feito Pela equipe da Zona Norte Aqui da nossa delegacia E que contou também Com a participação Dos policiais Do 17º Distrito Integrado De Polícia Eles também nos ajudaram Já que o Arnaldo Ele se escondia Ou morava Na redenção E a gente conseguiu Fazer a prisão dele Conseguimos localizá-lo No dia 18 Quando foi cumprido Esse mandado Obrigada delegado E olha só Luiz Um outro homem Também foi apresentado Hoje aqui Na DHS Foi o William Weiss De 27 anos Ele já é Aí Autor do crime Na verdade Ele matou O Liberato Carmo De 33 anos Se eu não me recordo É isso né delegado 33 anos Só que isso aconteceu Em março De 2013 Viu Luiz Então aí foram 7 anos Até a polícia Conseguir encontrá-lo E eles encontraram No interior do Amazonas No Careiro Castanho Delegado Como foi Para vocês conseguirem Encontrar Ainda bem que já Conseguiram encontrar Aí Esse homicida Exatamente Apesar do fato Ter ocorrido Em 2013 Importante a gente Colocar aqui Para a população Esse fato Foi investigado A época do crime Foi investigado Tanto assim Que existia um mandado Para ele Desde aquela época Só que após Cometer esse fato Ele permaneceu Fugitivo da polícia Ele se escondeu Nos interiores Aqui do estado Do Amazonas E foi encontrado No último dia 18 Também Numa operação Do departamento De polícia Do interior Ele foi encontrado Lá E ao consultar O seu nome Se descobriu Que ele tinha Se mandado de prisão Em 2014 Inclusive Como surgiu a dúvida Se esse mandado Estava válido ou não Ele foi trazido Aqui para a DHS Que foi a delegacia Que investigou O fato à época Nós conseguimos Entrar em contato Com a vara E confirmamos Que o mandado Estava válido Inclusive Que outro mandado Havia sido Expedido para ele Em abril deste ano Obrigada delegado Pelas informações Então é isso Luiz A gente continua aqui Acompanhando As ocorrências policiais Volto com você no estúdio Obrigado aí Bárbara Mitoso Pelas informações Trazendo com exclusividade Essa apresentação Lá na delegacia Delegacia especializada De homicídio e sequestro Rapaz o homem está dando Amnésia Já pensou Já pensou Se eu esqueço Que tem o baixinho Baixinho Eu te chamo de Rui Que situação é essa Meu povo E olha só minha gente Eu quero pedir para você Quero pedir para você Para mandar suas ocorrências Mandar aqui sua denúncia Que você possa Entrar em contato Com a nossa equipe De reportagem E principalmente Com a equipe do Namira Ao vivo Você pode fazer aqui A sua denúncia E falar com a gente Tá certo? Então diga meu diretor Nós temos aqui denúncia Pelo WhatsApp Ou pelo Facebook? Pelo Facebook? Posso chamar aqui? Posso chamar aqui o Facebook? Não? Ah, então não dá Então me diga aí Muita gente comentando ainda Traz aí Encha a tela Gisel Encha a tela para mim aqui Muita gente falando Sobre esse caso Do feto de 12 semanas Né? A Alessandra está comentando No Facebook Que o povo Que fez uma atrocidade Como essa Só pode ser Filho do capeta Né? Só pode ser Filho do chifrudo lá Do camarada Né? Porque filho de Deus não é E ela tem a verdade aí Porque isso é verdade Estou lhe ouvindo aqui Meu diretor Olha só minha gente Que situação Eu estive lá Eu não consegui passar Muito tempo Por conta do cheiro Por conta ali Das moscas Né? Porque o sangue Ainda estava escorrendo Estava escorrido ali Naquele local Né? Olha só Está aqui os comentários Foca aqui Baixinho Aumenta aí no zoom Esse são o filho do capeta Para fazer isso Com uma criança Que não tem culpa de nada A justiça de Deus não falha Essa nunca falhará Minha amiga Mais cedo ou mais tarde Esses camaradas serão encontrados Os autores Desse crime cruel Serão encontrados Olha o Hélio Araújo O diabo é sujo Ele manda até a sua mãe Para matar uma criança E agora meu amigo O programa é bom Eu moro no Santo Agostinho Meu nome é Hélio Alô Hélio Um grande abraço para você E para todo mundo Do Santo Agostinho Minha gente Eu vou fazer o seguinte Eu vou no intervalo Vou ali rapidinho Tomar má água Daqui a pouco eu volto Não sai daí não Tá ok? Não sai não Rapidinho Hohohohohoho Oh, 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 oh.